Olá pessoal, eu sou o Wiklechak, sejam bem-vindos ao meu Meta-Espaço, faz um tempinho que eu não posto um vídeo bem interessante, fizeram uma atualização, mas não estou vendo muita grande diferença não, as mãos continuam igual, não estou vendo muita diferença na atualização nova não, vamos lá, sem mais demora, vamos continuar de onde paramos no último vídeo, de Resident Evil, faz muito tempo que nós não jogamos Resident Evil, então vamos jogar um pouquinho, a dia, o que está acontecendo, vai ter atualização no Resident Evil, mas não, sério, ah não, foi pouca coisa Não é, 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 não Ele vai far Continua Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Got a selection of good things on sale, stranger What are you buying? What are you buying, Stan? Stranger, stranger Now that's a weapon Uh, eu tenho dinheiro Para comprar isso aqui Preciso de espaço Não, fica quieto aí Eu tenho dinheiro para comprar um bazookão Preciso de mais mochila Preciso de mais mochila Ah, coisa, não vou conseguir Ah, eu quero o bazookão O que você está vendendo? O que você está vendendo? É isso velho stranger? É isso velho stranger? É isso velho stranger? Hehehehe Thank you Thank you Agora vamos voltar lá Hehehehe Eu quero o grandão What are you buying? Cadê? Cadê? É isso velho stranger? Ah, se quiser uma pasta maior eu compro Cadê o bazookão? Ah, se quiser Ah, se quiser Aqui... Stranger, stranger Now that's a weapon Now that's a weapon E aí Thank you Thank you Not enough cash Stranger Não entendi Stranger Então vambora Desperdiceu uma bala Vambora Sembora Comprar um bazucao Eu queria pegar um peixinho Cadê? Pula peixinho Eu não vi o peixinho Vamos voltar lá para cima Vamos lá Peguei tudo Peguei tudo Eu fiquei rico Eu fiquei rico Eu fiquei rico Eu fiquei rico Fiquei muito rico Matei os bichos Tudo uma vez Matei todos Acabou? Era só uma Era só uma Ai tristeza Era só uma Gastei que é dinheirão todo Para uma bazuca Fiquei triste Fiquei triste Eu tinha ficado tão feliz Mas agora fiquei tão triste Tá bom, né? Fazer o que, né? Desperdicei uma fortuna em dinheiro E eu lembro dessa pedra Seu safado Seu safado Cadê vocês? Eu não estou vendo as seis Eu não estou vendo as seis Eu tenho que ganhar mais dinheiro Ali está 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 Muito bom Muito bom Isso Isso Ali está Ali está Ali está Ali está Ali está Uh! Leveu um sustão! Não deixe que escape! Cria-te, pô! Não vai me acertar nenhuma coisa. Eu que vou te acertar. Vai levantar? Aqui, vai levantar. O que é isso? Eu estou vendo, imbecil! O aparelho da game, imbecil! O aparelho da game! Tem um que fugir daqui! Pelo menos eu tenho uma balinha. Vem cá! 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 Vem todo mundo! Deixa eu aproveitar! Não... não, eu não sei! Eu sei, imbecil! Fica quieto! Ainda tem mais? Ah, eu sei! Ainda tem a musiquinha, quer dizer que ainda tem... Nossa! De onde está vindo tanto bicho? Vou sair correndo daqui! O que é que eu faço? Help me! Help me! O que é isso? É verdade, Bessil! É verdade, Bessil! O que é que eu faço? Eu vou morrer, se não achar uma munição rápido... Eu preciso achar munição... Não tenho tempo de munição... Eu preciso de munição... Eu preciso de munição... Eu preciso de munição... Eu preciso de munição! O que é isso? O que é isso? Deixa eu sair correndo Quase fui para o espaço Que caminho difícil E eu estou sem munição Tem dois caminhos aqui Para cima e para baixo Aqui vai no lugar É para baixo, não é para cima Mas eu vou ver o que tem aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? É da polícia Tá complicado Complicou Ele não volta lá não? Não tem nada ali Não tem nada ali Tem nada Tem outro salvamento aqui Não tem nada ali 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 Tem três opções Vou pegar aqui Esse aqui é o que eu vou fazer não, mas vamos lá Olha É o maior pão, deve ser para algum corpo É o que eu vou fazer Ah, entendi É sério Bastion fechou Ah, entendi É sério 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 Esse bicho é meio mafã! E agora? E agora? Não, 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 não! Ah, os ovos são caros também! Cadê o bicho? Nossa! Nossa! Que coisa! E... Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê o bicho? Cadê? Cadê o bicho? Cadê? 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 Acho que agora eu acertei! É sério isso? Ai meu braço doeu! Ai o monstro foi embora! Cansei! De verdade! Tomei! 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 E... Clip Trace. E... Esse aqui foi infectado, né? Não tem vírus. Vamos lá. Juntan. Tá bom. Talvez possa ser necessário. Tem mais nada que não. Uma bomba. Tô muito sem munição. Tá chuvoso. A máquina ainda tá ali. Se eu quiser salvar mais alguma coisa. Não tem nada aqui. Ah, aqui não tem nada. 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 Já tava aqui, né? Deixa eu ver o que o mapa fala. Não tem nada. Não tem nada. Tem nada. Tem nada. Fiquei preso! Fiquei preso! Fiquei preso! Vai! 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 Anda! Vai! Mais um pouquinho! Aí! O que que é isso? Aí! Erro em dar de mira! Aí! Consegui entrar! Isso vai ser um pouco! Elefanzy tem algumas coisas raras, nada. O que você vai comprar? Por favor... ... ... ... ... ... ... Ah, se eu quiser a munição Posso aumentar Isso é tudo, Stranger? Não tem o suficiente dinheiro, Stranger Hehehehe, obrigado Entendi Toquei o melhor a minha arma O que você está achando? Eu não entendi, não Entendi, Orioboy É, aqui é só mesmo para me pegar Conversar com Mas não é por aqui Vamos ver então para onde é Vamos ver Hoje Se você está achando Vamos ver Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não tem outra margem aqui não Não tem outra margem aqui Não tem outra margem aqui Não tem outra margem aqui Parece que é tudo igual Ai mamamia Não tem outra margem aqui Continue É ali mesmo Não tem outra margem aqui Não tem outra margem aqui Não tem outra margem aqui É aqui Tá salvado Não tem outra margem aqui Não tem outra margem aqui Não tem outra margem aqui Se eu morrer eu começo aqui de novo Nada Não tem outra margem aqui 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 Ah lobo miserável Ah como é que vou passar esses lobos Ah como é que vou passar esses lobos Ainda tem outra margem aqui Não tem outra margem aqui Não tem outra margem aqui Não tem outra margem aqui Ainda tem uns munições desses aqui Peguei todos. Eu estou voltando para trás. Ah não, eu vou voltar para trás. Eu vou voltar para trás. Olha o que eu não fiz. O que eu corri. Eu acho que eu tenho que vir aqui. Depois que eu resolver isso aqui, eu volto lá. Não, estou empateado. Não, estou empateado. Vamos dar outra volta para trás. Eu estou aqui. Então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem um salvamento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí eu resolvo esses dilemas aqui e depois eu volto pra lá. Vamos lá. É sério? É sério? Pronto. Você também deve ter me dado alguma coisa. Eu ajudo. Eu preciso abrir. É sério? 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 É vermelho? É sério? É sério? É sério? E então vamos lá. Fui